É isso aí galera, estamos de volta aqui com Red Dead Redemption 2 E a gente vai mostrar pra vocês a localização da espada e do esqueleto do pirata Vamos lá, tá aqui no mapa Fica aqui nos pântanos, próximo de Saint-Denis, pro sul de Saint-Denis Depois você vem pra cá, abaixo de Caligar Hall Tem essa pequena formação com três ilhas, uma próxima da outra Na verdade não é ilha, tudo aqui é pântano, tá galera? Olha, tem até uma arma que tá marcada aqui, na verdade é a espada quebrada do pirata Então ele fica exatamente aqui nesse local que eu tô Não venha de cavalo, meu eu deixei bem longe Que o cavalo tem medo de jacaré, já tive que matar dois no caminho E você pode vir por aqui que dá pé, não tem problema nenhum Muita gente tem medo de entrar na água com o personagem, porque ele morre, né? Mas nesse caso aqui não tem problema, galera E olha só o que a gente acaba de encontrar aqui Largar a machete por espada de pirata quebrada, ok Agora sim, agora eu tô todo pirata Espada do pirata e o chapéu do pirata No último vídeo, antes desse, eu mostrei onde é que tá o chapéu do pirata, galera Deixa eu colocar... Ué, por que ele caiu aqui? Deixa eu colocar em primeira pessoa Olha só, o esqueleto do pirata, né? Eu larguei a machete pra ficar com a espada do pirata Muito bacana, galera Exatamente nesse local aqui, ó E tem um peixe ali, ó Será que eu consigo pegar na mão? Não Bom, galera, esse foi mais um vídeo rápido aqui de easter egg A espada quebrada do pirata No último vídeo vocês viram onde pegar o chapéu do pirata E agora a gente tá com a espada e com o chapéu, galera Até o próximo vídeo Valeu!